Fala, turma! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso Marco Zero no Digital. E hoje nós vamos editar aquele vídeo para o YouTube que nós fizemos junto. Ficou muito legal aquele vídeo, eu particularmente gostei bastante. Lembrando que eu usei um formato exclusivo, que foi aquele onde eu gravo o imóvel e vou denominando, e vou mostrando, e vou apontando. Tem gente que não gosta, mas eu estou te dando opções para criar conteúdos. Esse é o extremo do extremo. Tu não tem ninguém para te ajudar, tu não tem dinheiro para pagar um filmmaker, você não sabe como fazer, beleza, você vai fazer sozinho. Ah, top, eu não quero falar no vídeo. Beleza, é uma opção sua, eu acredito que você deve falar, você deve pôr já o seu tom de voz, já ir agregando em cima desses conteúdos que nós vamos criando, até para você já inserindo a sua personalidade no vídeo. A sua personalidade não está somente nas suas vestes, do seu rosto, ela está desde a sua voz. Então é importante você já ir trabalhando o público, os seus clientes, seus amigos, para eles se acostumando a ouvirem a sua voz. Isso é muito importante. Então nós gravamos naquele formato, ok? Mas se você não se sentir confortável para isso, tudo certo. Você pode gravar simplesmente só o imóvel, extrair todo o áudio depois, por só uma musiquinha bem relax de fundo, e você vai dublando ele ali, ponto, sala de estar com pé direito duplo, quatro suítes, decorada, preço. Então você pode fazer assim também, ok? Mas se você quiser um conselho meu, eu te aconselho a ir inserindo o seu áudio, a sua voz. Você vai trabalhar já a sua personalidade desde muito cedo, ok? Então vamos lá. Mesmo sistema de antes. Vou estar gravando a tela do telefone, certo? Em algum momento eu vou estar olhando aqui para o meu aparelho celular. Então nós vamos usar o KineMaster, nosso queridinho KineMaster. Aqui deixa eu excluir já os que ficou da última aula. Deixar o aplicativo limpinho. Nós vamos vir aqui, ó, criar novo. E agora nós vamos usar o formato 16x9, que é esse primeiro aqui, ó. Certo? Agora ele já vai ser um conteúdo na horizontal. Vamos lá então. Tudo, vamos fazer o upload aqui dos vídeos. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê você? Acho que começa aqui, né? Deixa eu ver. É esse aqui mesmo. Foi. Ó, aqui você tem que caminhar devagarinho, tá? Beleza. Aqui a gente não quer a nossa voz, a gente já vai extrair. Foi aqui. Vamos lá. Inserir nova mídia. Vamos fazer... Cadê, cadê, cadê você? Peraí, turma. Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Tá aqui em sequência. Olha só, vamos puxar tudo aqui lá pro início. Só pra nós termos certeza. Vamos diminuir aqui um pouquinho pra ficar mais fácil. Aqui também vamos extrair o som. E esse último aqui, ó. Extraímos o som também. Porque a gente quer somente o som. Então, onde nós estamos mostrando a casa. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Filtro em tudo já. Já sai, põe filtro em tudo pra não esquecer. Tá? Depois. Daí fica um com filtro, o outro sem filtro. Daí fica feio. Já põe filtro aqui em todo. B7. Tá? Básico. B07. 50%. Básico. B07. Arrasta ele aqui pra 50%. Ok? E aqui já é nós falando. Vamos pôr o mesmo filtro. Foi. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui, ó. Aqui, ó. Nas transições, eu sempre gosto de usar essa clássica mixagem. Perdão. E aqui a mesma coisa. Clássica, mixagem. E aqui clássica e mixagem também. Beleza? Vamos ver como é que ele ficou, ó. Desde o início, ó. Olha só que legal. Eu já vou fazer o seguinte. Pera aí. Já vou baixar uma musiquinha aqui, ó. Ó, de primeira. Gostei. São músicas livres de direitos autorais. Você pode postar lá no YouTube bem tranquilo que você não vai tomar nenhum tipo de banho ou nenhum tipo de restrição em cima do seu vídeo, certo? Então vamos lá. Já colocamos a musiquinha aqui, ó. Vamos deixar rodando com a musiquinha, né? Até pra dar mais um ânimo. Ó. Eu adoro, gente, a gente tá vídeo pro YouTube. Eu gosto demais. Legal. Ó, aqui a gente vai dar uma puxadinha pra trás aqui. A hora da entrada da casa a gente vai cortar, ó. Já corta a ponta aqui. E olha ali, ó. Ó, que chique, né? Vocês viram? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Envelope de volume. Vamos abrir aqui um pouquinho. Vamos dar um clique aqui pra manter no 100%. E a hora que chega aqui bem na transição a gente baixa ele aqui, ó. Pra 4. E a gente quer a nossa voz aqui, né, turma? Vamos passar aqui pro final, lá pro final do áudio. Envelope. Vamos baixar ele todo aqui pra 4. Certo? E agora a gente pega aqui, ó. Fala, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Guilherme Top, corretor de imóveis e especialista em condomínios fechados aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos aqui no condomínio Capão, esse sorte. Essa casa acabou de entrar à venda. A casa BR é finamente decorada. São 3 suítes, 196 metros de área construída. Um lote de 350 metros. Estamos aqui muito próximo do clube, da infraestrutura. Estamos também próximo da parte do meio do condomínio. Muita infraestrutura aqui ao seu discurso. Eu quero te mostrar aqui alguns detalhes brevemente dessa casa. Nós já temos os límites 100% integrados. Sala de estar, sala de jantar, cozinha totalmente montada, pronta. Bancada de apoio. Aqui já temos uma cristaleira maravilhosa. Ao lado aqui nós já temos seu espaço. Bom, turma, vocês viram que é simples, tá? Eu não vou deixar rodando todo o vídeo. Vocês viram eu gravando. O vídeo foi super simples, rápido. Deu 6 minutos de vídeo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar esse vídeo. Eu vou exportar ele lá para o meu canal do YouTube. E nessa aula em específica, tem um link aqui embaixo. Eu vou deixar o link desse vídeo. Se você quiser assistir a edição final como ficou, vai estar lá no YouTube. Ou a gente pode fazer a próxima aula, deixar simplesmente só rodando esse vídeo para vocês verem como é que foi esse vídeo pronto. Aqui só para finalizar a edição, vamos pegar aqui o áudio. Vamos seguir ele até o final. Nós usamos esse aqui. A gente vai e leva ele até o finalzinho para ficar tudo igual ao áudio de fundo. Entendeu? E aqui, beleza. Aqui a gente corta. E aqui a gente deixa ele todo no volume 4. Para ficar tudo parelhinho. Não dá diferença de áudio. Entendeu? Tudo ele no volume 4. Uma outra coisa legal que a gente pode usar lá no início é esse aqui. Quer ver? Deixa eu só baixar esses outros aqui que eu já vou te mostrar. Baixando tudo no volume 4 para ficar parelhinho, bonitinho, certinho. Aqui. Último. Beleza. Não, tem mais um ainda. Agora sim. Deu, beleza. Aqui, no início do vídeo, eu tenho uma coisinha aqui bem legal que você pode baixar no Google. Você entra no Google, tá? Você vem aqui em vídeos, tudo. No meu caso, está em favoritos. É isso aqui. Aqui, ó. Aí tem uma opção aqui, ó. Chroma Key. A gente vai ativar essa opção de Chroma Key. Divide. Diminui. Centraliza ele aqui na tela. É muito legal. É isso aqui. Quer ver, ó. Se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho de notificações. Coisa que eu não pedi no vídeo, né? Então a gente pode usar ele direto. Você pode pôr aqui quantas vezes você quiser, né? Eu coloquei aqui uma opção bem no meio, certinho. E depois aqui a gente pode, ao longo do vídeo, né? Nós podemos usar ele aqui quantas vezes quiser. Aqui no final. O condomínio Capão e o Assisorte. E eu tenho certeza de uma coisa. Essa casa não vai durar. Então você faz o seguinte. Na descrição do vídeo tem o meu contato. Você pode me ligar. Você pode me chamar no WhatsApp. Marcar um cafezinho comigo. E vir conhecer essa televisura aqui. E vir conhecer essa televisura aqui. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Fechou. Pronto, tá? O vídeo tá editado. Tá com música. Se inscreva. É um vídeo de 6 minutos. Simples, rápido, fácil. Prático demais pro YouTube. Então essa é uma das formas que eu te dei. Pra você criar conteúdo pro YouTube. Porque é, sim, fundamental. Você estar dentro do YouTube. Não se esqueça. Que é a segunda maior rede de pesquisas do mundo. Ok? Feito isso. Salvamos. Aqui a gente pode esbanjar na qualidade. 4K a 60fps. Vai demorar um pouquinho. Ah, vai ficar salvando aqui. Vai demorar um pouquinho. Não se esqueça. Tá? Não se esqueça. Deixa aqui todas as suas dúvidas. Escreva aqui no comentário. Se você ficou com alguma dúvida. Conta essa edição pro YouTube. Vocês viram que é rápido e prático. O problema maior é gravar. Eu vejo hoje muitos corretores, corretoras. Que tem medo de falar diante de umas câmeras, né? Nesse caso aqui você não tá diante da câmera. Você tá atrás da câmera. Você tá gravando imóvel. E você está mostrando. Eu acho que essa é uma saída muito boa. Pra quando você tá iniciando no mercado digital. E você quer produzir conteúdo. Então é super válido você testar esse formato aqui. Eu particularmente comecei assim. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com dúvida. Deixa aqui nos comentários. Eu vou te falar mais ou mais. Eu te enchei o saco o resto da vida agora. Sempre que eu disser que tem dúvida. Tu escreve aqui alguma coisa nos comentários pra nós, tá? Que a intenção aqui é te ajudar realmente. E te livrar de qualquer dúvida. Beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Valeu. Tchau, tchau.